Olha gente, nesse último final de semana o público foi surpreendido aí com a separação entre Gustavo Lima e Andressa Suíta. Todos ficaram surpresos e a própria Andressa também ficou surpresa. Nós iremos já trazer um vídeo que ela gravou explicando tudo como aconteceu. Vale lembrar que a separação foi decidida pelo cantor Gustavo Lima que acordou a Andressa no meio da madrugada para comunicar a notícia. Gustavo e Andressa estavam juntos desde 2015 e tiveram dois meninos, Gabriel e Samuel. Mas nós iremos trazer agora esse vídeo que a Andressa gravou explicando tudo como aconteceu. Gente, eu precisava vir aqui falar um oi com vocês, né? Mas foi necessário eu ficar um pouco distante para eu poder assimilar tudo que estava acontecendo, tudo que está acontecendo. Assim como para vocês, para mim também foi um choque. Domingo passado estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como eu postei aqui para vocês, quem me acompanha sabe. E na madrugada, de domingo para segunda, eu fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento. Sempre foi um livro aberto. Eu sempre compartilhei aqui com vocês o que era real. Assim, o que eu achava que era real, né? E não era um conto de fadas, tínhamos problemas como qualquer outro casal, mas nada a ponto de nos separar. E o que me restou foi aceitar. Não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha. Eu vim aqui falar com vocês porque a minha vida precisa continuar. Eu preciso cuidar do que eu tenho de mais especial na minha vida, que são os meus filhos e cuidar de mim também. Eu vou seguir por eles e para eles. Eu quero continuar postando para vocês o meu dia a dia, os meus trabalhos e vida que segue. Muito obrigada por todas as mensagens de carinho, de apoio. Fui muito bem acolhida e ainda estou sendo. Por vocês, pela minha família, pelos meus amigos. Mas agora eu preciso continuar. Tchau.